O Nasserro, que bom eu tô atento O hip hop tá vivo e eu lamento Por alguns que tentaram bater de frente Pra manter o rap é guerra, mas eu sou linha de frente É nossa gente, é a cultura, é nosso povo Já caí e levantei, se precisar faço de novo Eu não me iludo com as vadia da nova geração Taca na cara, vem pra cima, elas gostam dos função Notebook na mochila, bisboi, grita na cabeça E não se esqueça da minha orientação Melhor seguir sozinho pra não ter decepção Dinheiro fala alto, mas não compra multidão Sem mentir, ostentação, sem pagar de pobretão Isso daqui é Brasil, isso daqui não vira não Negão, paciência e calma Carta me ensinou Sem medo de breakout, pois a rua me treinou Se a cena tá festada, diz a lá King chegou Muitas pedras e panelas pro caminho Mas nada me atrapalhou Sou guerreiro, tô de pé Obrigado meu senhor É por amor então, Kelina É por amor que eu vim até aqui Não tem que me impedir Não tem que me impedir É por amor que eu vim até aqui Não tem que me impedir É por amor que eu vim até aqui Não tem que me impedir É por amor que eu vim até aqui Não tem que me impedir É por amor que eu vim até aqui É por amor que eu vim até aqui É por amor que eu vim até aqui O encontro foi sagrado Repique do sambo sonho acanhado A batucada dos pretos que envolviam o contato Fui daqui e ali no mundo conhecendo a invenção Era mais intenção Um bom poema jogado Foi pro lixo, as baratas fizeram disso Migalhas, terreno fértil, atenção Neurônios entre batalha, mente e conflito Não, rap me resgatava Hoje eu sei pra onde eu vou A consequência da graça Vamo que vamo né Jean Quem sabe nave alemã no rolê Fumando bob e volto só de manhã Quem sabe um dia negou Primeiramente o amor Como o sino que tá no peito No beat que é do macaco chapô Pelo respeito necessário A chave é luta em qualquer lado Pra família pro chegado Na vida do aventureiro No front contra o falsário No extremo sem termos Sem medo a esmo Jogando no talento como faz um bom zagueiro No rap e na confiança Tinha arito e qual função? Malandro não desanda Pelo rap e minha bonança No verso meu renascer Barra fundo a JP Cê fica pampa, mau prazer É por amor que eu vim até aqui Não tem de me impedir Jamais tem de me impedir Não tem de me impedir É por amor que eu vim até aqui É por amor que eu vim até aqui Jamais tem de me impedir Não tem de me impedir É por amor que eu vim até aqui É por amor que eu vim até aqui Jamais tem de me impedir Original punk star ��고 Toda minha força em duas partes dessa base Todo o meu ódio no semblante da minha face Meu corpo renovado, me livrei das bactérias Hitme, poesia em todas as minhas artérias Sou independente, então pra mim existe férias Foda-se as férias e os cheques, sua banca e esses raps de bosta Que vocês tentam vender, cês vão morrer igual o Filipe, Dilon ou igual o Vini Meu som audacioso igual o Kline Eles citam o Sabotage, só viram o Murrah Rap agora é moda igual bordão, é nóis que tá Eu vou parar toda cidade, sou um MC, sou de verdade Conhecido nas quebradas pela minha qualidade Olho no olho sempre, vários abertos de mão Eu vejo pelas sombras se cê é real ou não Garanto em todas trecas, minha hype, meu amor Meu corre, eu mesmo faço, não preciso de favor Odeio falador, eu tenho um monjo dessa raça Não dá nem pra descrever se cê ama o que faz Esse meu rap é pra você É por amor que eu vim até aqui Só quem original cansa Não tem que impedir Tiarico, moleque, fica, rapaz É por amor que eu vim até aqui É assim Não tem que impedir Nós foi por amor mesmo Tá ligado? Nós é aquele time da terceira divisão Que tem como dora O amor é um jogo, rapaz O amor é um pepe Falou? É isso mesmo É por amor que eu vim até aqui Não tem que impedir O amor é umے um Ah, 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 ah Tchau